A gente fez tudo o possível e o impossível para que a festa acontecesse. Fazem 60 dias que nós estamos trabalhando nela, está tudo contratado, os artistas, fornecedores, a parte de montagem já estava feita, mas a chuva atrapalhou um pouco, a gente ainda continua acreditando que ela ia parar ou então que ela ia ficar um pouco mais amena hoje durante o dia, principalmente agora no final de tarde, mas infelizmente lá no Horto está chovendo muito, continua chovendo na cidade inteira. Nós temos previsão de chuva para amanhã, inclusive para quarta-feira, então nós não temos condições de fazer por uma questão de segurança, por uma questão de preocupação com a própria população, porque nós temos que garantir que essas pessoas cheguem, participem, depois retornem dignamente para suas residências. E infelizmente em função da chuva, hoje o Horto não está mais adequado para receber 10, 15 mil pessoas, como é a estimativa de público da festa. Então nós estamos suspendendo a festa e vamos tentar buscar uma nova data para que a gente possa se utilizar da estrutura dos próprios artistas e comemorar, mesmo sendo fora do dia primeiro, o dia do trabalho, que é um dia muito importante para o mundo, não é só para a nossa cidade.